E aí gente, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Olha só, chegou meu SSD de 240 GB, cara. Chegou agora há pouco. SSDzinho, fazer mais uma... Um upgrade no computador, né? E a gente vai fazer alguns testes, né? A gente vai mostrar aqui o boot dele e tal. E eu vou fazer um esquema de particionamento bem simples, tá? Eu vou basicamente botar todo o SSD aqui no sistema, junto com o home. E um outro HD que eu tenho ali, 320 GB, mecânico. Eu vou fazer uns links simbólicos, fazer uma montagem lá... Para as mídias, né? Vídeos, música e tal. Então, se eu comprei um SSD, eu quero velocidade. Então, foda-se. Se ele durar dois anos, né, Arthur? Aham? Ei, filho. Neném. Então, se durar dois anos, esse SSD tá valendo, já. Fechou, galera? Então, vamos fazer os testes aqui. Bom, galera. Vamos fazer o teste aqui. Ele tá sem o SSD aí no computador. Vou fazer o teste pra ligar aqui. Vai contar a partir do... A tela de login, tá? A gente vai fazer o... Contar de ver quanto tempo o boot, tá? Quanto tempo demora, na verdade. Normalmente é 55 segundos que demora pra subir o slack, ó. Então, contando agora. Vamos fazer o teste. Bom, galera. Foi instalado aqui no SSD, desativei alguns serviços também aqui para dar uma agilizada e ativei a opção Compact ali no Lilo. A gente já tem um vídeo sobre isso que ele deixa o boot um pouco mais rápido, né? Carregamento. Agora vai dar um shoot down aqui para reiniciar a máquina e a gente vê quanto tempo vai demorar aí o boot com o SSD. O sistema e o home está no SSD, tá? Vamos ver a partir de agora, então. Tem a tela de login. E subiu, o sistema está upado. Muito rápido mesmo. Rápido demais. E aí 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 E aí